Eu assisti, achei muito legal Só que na verdade a minha opinião não vale O que vale é a opinião do público É verdade E é difícil assim, sabe Você mudar, você deixar a Dani de lado E trazer uma personagem Que nem foi a Blanche de Bois Junto com o Stani A gente procurou trazer bastante essa atmosfera Essa coisa Da sedução ao mesmo tempo Ela tinha aquele sofrimento Aquela angústia dentro Foi muito difícil Essa personagem é muito diferente de mim A qualidade da turma de vocês Não deixa a dever para ninguém Que está profissional em cartaz É verdade, a gente está no quarto semestre ainda Mais dois semestres pela frente Tem mais dois espetáculos O legal dessa escola, que a gente estuda em Sala Helena É que cada final de semestre a gente monta um espetáculo Então é que você estuda o ano inteiro E de repente você não faz nada Cada semestre é um trabalho Então o próximo semestre vai ser outro trabalho Outros autores Isso que é o gostoso Você está mudando Essa possibilidade de mudança A experimentação Exatamente Porque eu acho que do palco Que a gente consegue mesmo mostrar o trabalho Porque é só ficar em sala de aula É legal a gente ter essa opinião do público Que vem assistir E a gente está começando A gente é apenas estudante A gente é aspirante a atores Daniela, uma pergunta agora Agora, você apresentadora, mãe maior, doutor Hollywood, agora atriz Vai surgir alguma coisa de dramaturgia na RedeTV? Olha, parece que a RedeTV pensa em fazer minisséries Eu fico super feliz O meu foco principal é ser apresentadora O teatro é um hobby meu É uma paixão que eu tenho Que eu amo o teatro Eu amo o teatro Eu sou apaixonada É uma coisa que me inspira É uma coisa que mexe muito comigo E por isso que eu faço teatro E aí eu torço muito Para a RedeTV ter minisséries Ter dramaturgia Eu acho que precisa A emissora jovem Que tem tanta tecnologia Então eu acho que pode aproveitar essa tecnologia Trazendo a dramaturgia Com certeza Olha aí, possibilidades Vem por aí Vamos ver Vamos ficar na torcida